Música Filha e neta de músico, Adriana Ribeiro, estudou canto lírio Música Música E eu tenho prazer, a honra de estar recebendo, de entrevistar Ai, que amor, prazer, honra, vai ficar com batom na mão Prazer e honra é minha de você me convidar pra estar com você nesse programa tão legal Você sabe, Adriana, a proposta desse programa, eu sempre já falei, comentei isso hoje E comento novamente, a proposta desse programa, eu estar entrevistando de uma forma bem bacana, bem legal As pessoas que eu gosto, me deram a liberdade de fazer a escolha das pessoas E quando eu pensei num nome aí pra passar pra vocês, eu pensei na Adriana Ribeiro Eu falei, olha, tem que ser ela, porque ela vai... Vamos chorar Não, o Paulinho é uma pessoa extremamente carinhosa É um presente que eu ganhei ao longo desse tempo Quantos anos já às vezes as festas? Nossa, a gente já tem, acho que uns 17 anos ao trair, né, de amizade Nossa, tudo isso, eu tenho 18 anos de vida E tô desconhecendo a maternidade E o Paulinho, assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso Então, você não pede, você manda Adriana, eu costumo sempre dizer pras pessoas que você é uma caixinha de surpresa Porque é uma caixinha de surpresa, porque você tá sempre trazendo novidade, você tá sempre trazendo ritmos diferentes O que que te move na música? Eu sou filha e neta de músculos, como você mesmo falou Então, meu pai, ele sempre me incentivou a ser uma buscadora Então, em casa, a gente ouvia de tudo Eu cresci, ouvimos de tudo Lógico que eu sou devota de Santa Elis Regina, né? Mas, eu sou uma artista que vem do baile, vem da noite de São Paulo Então, eu tinha que ser uma pessoa que cantasse todos os estilos Quando eu fui pro mundo do disco, é que eu tive que escolher E pra escolher, eu escolhi o samba Porque você começou no samba Exato, eu escolhi o samba, porque o samba tá na minha veia É onde eu descobri a técnica, onde eu descobri toda, sabe, toda aquela ginga O desenvolvimento, a ginga, exatamente Tanto que o meu teste pra Sony Music, em 94 pra 95, foi o bêbado e equilibrista em ritmo de samba em redo Ai, que bacana Então, você viu que Elis Regina, ela vem permeando a minha vida artística E quando eu cantava na noite, eu não cantava nada dela Porque eu não queria jamais imitar Elis Regina Porque pra mim, ela tá num patamar Até porque pras pessoas também não fazem certa comparação de ritmo, essas coisas Não, 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 a gente que canta na noite, canta de tudo Mas é que eu achava, assim, ela sagrada, então, intocável, entendeu? E é sagrada, né? Ela é E aí, foi assim Então, quando eu cheguei no mundo do disco, eu fui descobrir o que era Ser uma artista, mesmo, mais completa Todas as exigências que tem, né? Porque é muito diferente Não, muitas pessoas, às vezes, me perguntam Até alguns internatos também escreveram Olha, mas a Adriana não canta mais samba? Você canta? Canto, na verdade, eu fui convidada pra fazer um projeto especial Que foi indicado ao Grammy Latino como melhor álbum pop contemporâneo Maravilhoso Com a obra do Jorge Benjor, maravilhoso Não é que é meu, é porque o projeto é maravilhoso É um projeto que acabou Maravilhoso E teve a produção do senhor Manuel Barembem Eu fui convidada pelo senhor Valdemar Marquete, da Arlequim Inicialmente foi produzido pelo Edu O Edu, que é Edu, que é filho da Silvinha Nossa equipe da Silvinha Maravilhoso E do, ah, meu Deus, esqueci, Eduardo Araújo E depois o Michel Vescava, que é um grande, grande gênio de tecnologia Deu sequência no projeto Porque eu falei, eu disse assim, olha Pra fazer um projeto de Jorge Benjor tem que ser muito bom Oh, 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 oh Foi a mais linda história Foi muito bom Fazer releituras, né? É, releituras Porque é fácil, é pegar um violão e fazer o Jorge Benjor Naquele swing que todo mundo conhece Mas da forma que você fez, você colocou um ritmo novo E eles são fenômenos Você colocou, houve umas modificações de arranjo aí Tem a participação de um DJ francês também, que é o Chartlinha Ele fez um engenho de dentro e fez uma outra releitura de filme Maravilha Então, assim, eu fui pra França por causa disso É um projeto internacional O Jorge Benjor é um rei Aliás, agora tá saindo um filme chamado Oba, 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 do Benjamã Que é sobre a similitude do Jorge Benjor e o futebol E eu participei desse filme Nossa, que bacana Vocês precisam de ver Quem não conferiu ainda o CD, o DVD Conferiu todo esse trabalho da Adriana Ribeiro Vale a pena E tem o DJ Tomilove, que é brasileiro Mas que foi a minha primeira gravação em disco também, em inglês Inclusive, agora você fez um ritmo dançante Agora um ritmo técnico, né? Isso, que é Ele é o rei das pistas A Let's Go People tá estourada em todas as baladas Estouradíssimo, que eu tive a oportunidade E o povo não acredita que sou eu Ele foi no lançamento No lançamento O povo não acredita que sou eu cantando aquilo, né? Porque a voz é meio caricata É diferente no início Depois parece comigo Mas a música tá estourada Eu quero agradecer pelo convite Pela confiança Porque é uma brasileira Cantando em inglês Maravilhosamente E agora eu gravei em espanhol Ah, que essa frase tá chique demais Gravei com o Salfo Lopes Que é um lançamento da Sony Music Uma música lindíssima Chamada La Cancionon Acabou Olha que bom Depois nós queremos ouvir Agora voltando lá ao início da sua carreira Você foi descoberta pelo Clodovil Sim Conta como foi Você fala, eu já fico arrepiada Eu já quero chorar Começa a se emocionar É, porque eu acho que é muito difícil Alguém dar uma oportunidade pra gente Até mesmo de pessoas que são nossos amigos E eu cantava na noite Numa noite de São Paulo De Jazz, de Poça Nova Cantava em cinco lugares toda noite E na bairro com os jardins Era o meu horário das duas e meia da manhã E eu cantava pro trio do Mário Edson Só Jazz e Poça Nova E o Clodovil foi um amante de música boa Quando ele me viu cantando Eu tinha o cabelo vermelho enrolado Era totalmente diferente Eu lembro de você, morena Com o cabelo todo Muito diferente Branca, branca, branca Se você acha uma branca Eu sou muito mais branca E assim, ele me viu Ele ficou encantado Ele achava que eu era Billie Holiday Né, brasileira Eu só cantava esse repertório No Mário de Jazz E ele tava estourado Com aquele programa da Era tarde e sua? Não, não, não Não, não Era de noite Não era tarde e sua Era um programa à noite Ele batia na manchete Ele batia com o Jô Foi Era só entrevista Ele tava arrasando E aí ele me convidou O Hélio Silliman Que é o diretor dele Me ligou Pra você ir no programa Então assim, a primeira vez Que você fez televisão Foi no programa Do Colocor Fio? Não, não Assim, sendo colocada Como uma artista Revelação, sim Sim Mas eu já tinha ido Aos oito No Atchim Espirro Aos dezesseis Eu já tinha participado De competições No Silvio Santos Que tinha o domingo Domingo no parque Isso, mas não Aos dezesseis anos Eu já fui como cantora profissional À noite Lembra que concorria Uma televisão Um videocassete Não sei o que E eu fui Olha que maravilha Então quer dizer que Todo mundo daquela orquestra Do Maestro Zezinho Conhecia meu avô Tocaram com meu avô Em rádio E aí então Já era um princípio De tudo É, mas assim O Clodovino foi Ele me trouxe Como uma estrela Então olha meu amor Eu vou apresentar pra vocês Ela é super Ela tem medo disso Medo daquilo Mas ela canta Maravilhosa E nos faz uma falta Muito grande Ele faz Porque é maravilhoso E é uma honra Pra você Eu acredito que deve Você fala com muito orgulho Quando você fala dele A gente vê o brilho Nos seus olhos Ele pegou na minha mão E falou Vem comigo E aí Quando eu gravei Meu primeiro disco De samba Nossa Aí eu fui fazer O programa dele Na Rede Mulher Quando ele me viu Ele falou assim Você tá louca Era a nossa grava Jazz Pargode a triângulo Entendeu Então ele sempre assim E ele falava no ar Essas coisas doidas Um dia eu fui Num outro programa dele Ele me chamou de Eliana Ô Eliana Rapaziada Vem aqui Então lá onde ele está Ele deve estar muito contente Com tudo que está Acontecendo E aconteceu na sua carreira Porque de verdade Quando as pessoas Entram na nossa vida Dessa forma Pra ajudar Eu costumo sempre falar Que além de gratidão São anjos que vêm Na nossa vida Pra nos abençoar Pra ajudar Pra consagrar A nossa carreira De alguma forma Então você pode considerar Que ele foi Um grande anjo Ele com certeza Um grande anjo Pra sua vida Dos muitos que eu tenho Tive e tenho na minha vida Vários Muitas pessoas pra agradecer A lista é gigantesca Você junto com a sua música Leva, já levou E leva até hoje Emoções Encontros de casais Acertos ou desacertos Ou o que seja Qual que é pra você A importância Da música Na vida No relacionamento De você estar Essa responsabilidade De passar Essa mensagem Essa é a parte mais sagrada Então eu costumo Separar bastante Assim Eu digo que a música Eu quando vou Fazer uma escolha De repertório Opa Chegou Chegou Olha que coisa linda Nagami Maravilhoso Olha Dá uma obra de arte Não vamos nem comer Vamos terminar Então eu acho que é a parte sagrada Então a música Ela tem esse poder Ela atravessa Tudo que você possa imaginar Até a pessoa mais dura Até as pessoas que falam Ah isso é brega Mas quando você se apaixona Duvido que você não vai ouvir Alguma coisa Eu já cantei Por exemplo Numa festa de aniversário Que a mulher A filha estava fazendo 15 anos E a história Da gravidez dela Era a música Só faltava você Ai que linda Olha Canta aí um pouquinho Vai Conta Tá na minha pele Tá no coração Tá na luz do meu olhar Mas o lance Fica no início Começava Só faltava você Então pra ela Foi uma gravidez difícil Então essa música Marcou a vida dela Como o fim de noite Marcou a vida de muitas pessoas Já a saudade dele Como cantam até hoje Porque eu vejo assim Que as pessoas Todo mundo sabe Existem gerações Que não é a geração Até mesmo sempre sou eu Que gravei com o Luiz Carlos Que foi antes Da Adriana e a Rapaziada Que foi um grande estoura E nos shows Por exemplo Você faz os shows Essas músicas São músicas que não podem faltar? Se eu não cantar Eu não existo Sou sagrada Eu tenho que cantar É o ápice do show E eu fico muito emocionada Quando eu vejo as pessoas Tantando vídeo Só faltava você Pra completar a minha vida Pra mudar meu mundo Me fez renascer Tocando lá no fundo Tô fazendo a festa No meu coração Só faltava você Enfim você chegou Só faltava você E agora eu não posso deixar De fazer aquele bate Bate bola Jogo rápido Eu sou ruim de futebol Eu sou corintiana Mas tudo bem Pra finalizar aí A nossa entrevista Quem é Adriana Ribeiro? Adriana Ribeiro É uma garota Que veio do Jacanã Que todos os dias levanta Agradece a Deus Pela oportunidade Dessa vida Nada pra ela é fácil Ela é separada Da Adriana Ribeiro Cantora Tô falando da Adriana Ribeiro Pessoa Verdade Mas tem que separar Com I Que dá com Y Não, mas a música Também Você é daquela Que a mãe é É, mas você tá perguntando O meu interno É O artista é o externo O meu grande sonho De artista é Fazer um musical Eu adoraria Fazer um musical E eu preciso gravar um DVD Então o DVD Tá no sonho A música Que marcou A minha vida É O Bêbado Equilibrista Por causa das portas Que foram abertas Nós temos que reverenciar O nosso passado Espiritualidade Ai É humildade Se eu pudesse Eu faria tudo novamente Sim Faria sim Faria tudo novamente O que por exemplo Eu teria feito Escolhido os meninos Da rapaziada Como eu escolhi Trazindo eles Eu teria abraçado Da mesma maneira Que eu abraço até hoje Todos os meus fãs O melhor momento Da minha vida foi? Melhor momento? Ai São tantos Eu não sei Eu acho que O dia que eu nasci Que eu recebi a vida Recebeu a bênção A bênção de viver E aprender Mas Todos esses anos São regados A muitas coisas boas Adriana Adorei 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 De verdade O nosso papo Obrigada Continue bastante Com esse brilho Que você continue Sendo essa pessoa Maravilhosa Além de sermos amigos Obrigada Eu admiro você Como artista Como pessoa E que você continue Levando essa mensagem Para o mundo inteiro Para as pessoas Para algo te alcançar Obrigada É recíproco Eu desejo para você Muito sucesso No seu programa Que venham muito mais E que as pessoas Possam conhecer cada vez mais O Paulinho Que é essa pessoa Que é a doçura em pessoa Nunca vi ele falar mal de ninguém Só tem boas palavras Aqui nessa boca linda E pela sua obra social Que eu acho isso maravilhoso Porque não conhece Entre o projeto Projeto Vida Criança Feliz É isso aí Que você também faz parte É uma das nossas Voluntárias Muito obrigada Obrigada Adorei Já sei Mi coração Quero chorar Todo cambia de lugar Por não saber de ti